Nesse vídeo eu vou te contar não só o que faz as pessoas ficarem patinando quando o assunto é organização da vida financeira, como eu vou te falar a única coisa que você precisa e ainda vou te dar uma ajuda especial ao final desse vídeo. Olha só, é muito comum quando as pessoas entram no processo comigo de planejamento financeiro, de organização da vida financeira, elas seguirem reduzindo despesas. Então, às vezes o cliente, mesmo fazendo 70 mil por mês, ele está gastando todo o dinheiro. E aí de 70 ele reduz para 60, depois reduz para 45. E nesse processo de redução de despesa, é muito interessante, porque eu sempre pergunto ao cliente, e aí, está piorando a vida? Porque está diminuindo, né? Ele fala, cara, está melhorando demais. Por quê? Primeiro, estou dormindo bem, estou ficando tranquilo, estou me sentindo realmente maravilhosamente bem e agora começou a sobrar dinheiro que eu estou investindo para realizar o que eu quero. Vou comprar uma casa, vou fazer isso, fazer aquilo. Então, observar que não é quanto dinheiro você gasta, é com o que você gasta, entende? Ou seja, é possível você, do jeito que você vive hoje, com a renda que você faz, você ter mais qualidade de vida, você melhorar muito a sua vida, apenas sabendo direcionar corretamente o seu dinheiro para as coisas que lhe trazem bem-estar e qualidade de vida. E o que é que permite você fazer isso? Clareza. Essa é a palavra. A única coisa que você precisa agora para transformar completamente a sua vida financeira e a vida da sua família é clareza. Clareza em relação a o que é que você faz ou quanto é, de onde vem o seu dinheiro, o que é que você faz com o seu dinheiro, para onde ele vai, o que é que é mais importante para você, o que é que você, colocando o seu dinheiro, vai melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar, a vida da sua família, vai melhorar como você se sente, tá? Se você tiver clareza para fazer isso, você vai, eu te garanto isso, sua vida vai mudar completamente, você vai fazer o dinheiro ser uma fonte de mais alegria na sua vida ao invés de ser uma fonte de estresse. Agora, por que é que muitas pessoas não conseguem fazer isso sozinhas? Porque ficam achando que isso é complicado demais, nossa, meu Deus, mas como é que eu vou fazer o processo? E aí, dentro da própria vida, é como se fosse um furacão, então eu fico perdido no meio desse furacão e eu não consigo sair do lugar porque eu estou sozinho no mundo, entende? Então, assim, essa humildade de falar, cara, eu preciso de ajuda, né, é muito importante. E, por isso, você vai poder contar com a minha ajuda. E por que a minha ajuda funciona? Porque a gente faz uma coisa de cada vez apenas, entende? Então, não tem confusão, não tem dificuldade. Primeiro isso, depois isso, depois isso. Chegou ali na frente, pronto, a vida está organizada, o dinheiro está sobrando, você está realizando coisas que você estava adiando há muito tempo, tá? E para contar com a minha ajuda, eu vou deixar para você aqui um link, embaixo desse vídeo, onde você vai acessar um treinamento de clareza, uma planilha exclusiva para fazer o processo. E você entrando dentro desse treinamento, que é praticamente, você vai pagar só para acessar a plataforma, né, eu diria que é de graça isso, você vai poder marcar um horário comigo para uma sessão individual, onde eu vou te ajudar a fazer esse processo e vou te dar a direção necessária para você resolver as questões relacionadas ao dinheiro na sua vida, tá bom? Então, clica aí embaixo, acessa o link, faz a sua inscrição e eu te vejo do lado de dentro. Caso você queira falar comigo, tirar alguma dúvida, tem um WhatsApp para você enviar uma mensagem, beleza? Bora prosperar, está em suas mãos, né? Eu aguardo você para falar comigo, para a gente poder avançar nesse processo e se você realmente quer melhorar a sua vida, essa é a grande oportunidade que você está tendo. Vai aí na descrição, clica no link e eu vejo você. Até breve!